Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado está para sempre. E darás mostrados aos Teus pés. É que eu uso, Deus santo, nome Deus. Em adoração, nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita entre nós. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Santo Deus. Acima de tudo Acima de tudo Está o Senhor Entrou de saúde Os anjos, homens Os céus e a terra No caia-se, mares Declara o que tu és Ou só tu és Tu és Senhor e Rei Governação Sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória E poder Coroado está Pra sempre Pegarás Mostra-nos Mostra-nos aos seus pés Pegamos o teu santo o nome Deus em adoração nos entregamos a ti toma o teu lugar e a vida entre nós toma o teu lugar Deus a vida entre nós Deus tu és santo 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 tu és santo Deus tu és santo Deus tu és santo Deus só tu és santo Deus tu és santo tu és santo Deus tu és santo Deus só o Senhor é santo Deus só o Senhor é santo Deus só o Senhor é santo Deus 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 tu és santo